Você crê que hoje Deus vai fazer milagres? Sim, eu creio que Ele vai fazer milagres Você crê que as algemas vão cair, que os demônios vão fugir, enfermidades vão ter fim Pois o Senhor irá agir Sim, eu creio e pela fé já estou vendo o que Deus está fazendo É tremendo, posso garantir Vou unir a minha fé, a tua fé Posso ver agora, Deus está em pé Ele vai fazer tremer esse lugar e o milagre vai realizar Profetizamos que a unção está caindo, que a glória está descendo, que o mal está saindo Jeová está aqui, concordamos que o milagre vai acontecer E ordenamos que a doença saia agora, que os demônios vão embora Já unimos nossa fé pra ver Deus operar Declaramos que o milagre já aconteceu Está ligado, concordado, Deus confirma o milagre, Deus assina Você recebe a bênção, pode se alegrar Tem milagre acontecendo aqui nesse lugar O impossível Deus vai realizar Em nome de Jesus A doença sai O demônio cai A libertação A tristeza vai E não volta mais Todo julgo cai No poder da unção A hora é agora Receba meu irmão Enquanto louvamos Enquanto louvamos Você vai ser curado Enquanto louvamos Você vai ser renovado Enquanto louvamos É somente Deus te dar vitória Em nome de Jesus O milagre acontece agora 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 Em nome de Jesus A doença sai O demônio cai A libertação A tristeza vai E não volta mais Todo julgo cai No poder da unção A hora é agora Receba meu irmão Em nome de Jesus Em nome de Jesus A doença sai O demônio cai A libertação A tristeza vai E não volta mais Todo julgo cai No poder da unção A hora é agora Receba meu irmão Receba meu irmão O amor mais profundo que existe Quero te amar e quero sempre te querer Tudo pra mim faz sentido Tudo pra mim faz sentido Tudo que eu tenho É você Você É o meu paraíso Você É a minha razão de viver No teu olhar No teu olhar descobri que você é um troféu Presente divino que veio do céu E eu não consigo ficar sem você O teu abraço me aquece e me faz descansar Dormindo em seus braços eu posso sonhar Por isso eu não quero ficar sem você Eu e você somos peixe e rio Somos assim cobertor e o frio O nosso amor é bonito e brilhante Sem comparação E eu não me canso de dizer te amo Se estou distante a teu nome que chamo Tenho o seu nome gravado aqui dentro Do meu coração A minha vida está colorida Porque eu te amo Meu rosto brilha no espelho e reluz Porque eu te amo Sei que foi Deus quem te trouxe e me deu Fez você assim O nosso amor é a felicidade brilhando em mim Eu e você somos peixe e rio Somos assim cobertor e o frio O nosso amor é bonito e brilhante Sem comparação E eu não me canso de dizer te amo Se estou distante a teu nome que chamo Tenho o seu nome gravado aqui dentro Do meu coração A minha vida está colorida Porque eu te amo Eu te amo Meu rosto brilha no espelho e reluz Porque eu te amo Sei que foi Deus quem te trouxe e me deu Fez você assim O nosso amor é a felicidade brilhando em mim O nosso amor é a felicidade brilhando em mim Amém Quem pode impedir a forte mão de Deus? Quem vai dar conselhos se Ele sabe tudo? É especialista em fazer rua em meio ao mar Quem vai encontrar seu habitar esconderijo? Se sua sala que estar é o paraíso Sua história nem metade se contou Quem enxuga a lágrima e diz tudo no silêncio? Quem faz a eternidade ser mais um momento? Faz da tragédia poesia pra sorrir Quem faz dos milagres só vitrine de amostra Quem sabe da pergunta antes da resposta Somente Ele não consigo me expressar Aca o véu no meio, Ele teme o monte e não manda recado pro inferno Escreve na parede, apaga na areia e só Ele conserta o que é incerto Desculpe na pedra, põe os mandamentos e recebe a glória lá no céu Manda uma baleia, carrega a profeta e depois assina e diz fui eu Quem se levantar contra um ungido vai comprar friga com seu pá Ele escreve uma arma sem usar caneta e não deixa o seu servo errar Enquanto tiver fôlego pra sempre vou te adorar Quem enxuga a lágrima e diz tudo no silêncio? Quem faz a eternidade ser mais um momento? Faz da tragédia poesia pra sorrir Quem faz dos milagres só vitrine de amostra? Quem sabe da pergunta antes da resposta? Aca o véu no meio, Ele teme o monte e não manda recado pro inferno Escreve na parede, apaga na areia e só Ele conserta o que é incerto Desculpe na pedra, põe os mandamentos e recebe a glória lá no céu Manda uma baleia, carrega a profeta e depois assina e diz fui eu Quem se levantar contra um ungido vai comprar friga com seu pá Ele escreve uma arma sem usar caneta e não deixa o seu servo errar Enquanto tiver fôlego pra sempre vou te adorar Raspa o véu no meio, Ele teme o monte e não manda recado pro inferno Escreve na parede, apaga na areia e só Ele conserta o que é incerto Desculpe na pedra, põe os mandamentos e recebe a glória lá no céu Manda uma baleia, carrega a profeta e depois assina e diz fui eu Quem se levantar contra um ungido vai comprar friga com seu pá Ele escreve um mapa sem usar caneta e não deixa o seu servo errar Enquanto tiver fôlego pra sempre vou te adorar O que é 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 Deus é guerreiro invencível do princípio ao fim Desde a fundação do mundo ele é assim Houve uma guerra no céu Quando Satanás revelou Deus autorizou o Miguel que de lá o expulsou Não há nada que resista, não Sua força, seu poder Quando ele ergue a voz Faz o inimigo tremer Tá derrotado, pisado, humilhado O inimigo de Deus Tá liquidado, queimado e acabado O inimigo de Deus Mas tá derrotado, pisado, humilhado O inimigo de Deus Tá liquidado, queimado e arrasado O inimigo de Deus Ele quebra o arco, ele corta a lança Ele pega a miséria, transforma em bonança Entra no território inimigo e queima E faz o que quer Ele pega o nada, transforma em tudo Ele guarda seu povo do mal desse mundo Ele é o refúgio Ele é o refúgio, fiel, fortaleza Para quem tem fé Mas tá derrotado, pisado, humilhado O inimigo de Deus Tá liquidado, queimado e acabado O inimigo de Deus Tá derrotado, pisado, humilhado O inimigo de Deus Tá liquidado, queimado e arrasado O inimigo de Deus O inimigo sempre tentou Mas jamais conseguiu Contra nosso Deus levantou Mas ele sempre caiu Não há nada que resista, não Sua força, seu poder Quando ele ergue a voz Faz o inimigo tremer Mas tá derrotado, pisado, humilhado O inimigo de Deus Tá liquidado, queimado e acabado O inimigo de Deus Tá derrotado, pisado, humilhado O inimigo de Deus Tá liquidado, queimado e arrasado O inimigo de Deus Tá derrotado, pisado, humilhado O inimigo de Deus Tá derrotado, queimado e acabado O inimigo de Deus O inimigo de Deus Quando eu te vi, meu amor Quase não resisti Até meu coração Sorriu de mim Deixe eu ser você Ser mais que o seu olhar De que vale a intensidade dos olhos Se eles se fecham À medida que os lábios se encontram Um dia você vai dizer Deus me deu o bastante Neste instante Entre nós As razões Você e eu Eu quero navegar No fundo do teu mar No fundo do teu mar Deus me deu o bastante Neste instante Entre nós Ações Você e eu Um dia você vai dizer Um dia você vai dizer Deus me deu o bastante Deus me deu o bastante Neste instante Neste instante Neste instante Entre nós Ações As, ações Ações Você e eu I love you forever. You will always be in my heart. I love you forever. O homem já tentou de todo jeito Fazer algumas coisas que Deus faz Como trocar um coração dentro do peito E continuar perfeito Sou Ele mesmo e ninguém mais Mudar pra outro mundo estão tentando Eles estão procurando Solução para o terror Mas com facilidade Deus irá buscar Essa igreja e levar Pra outro mundo bem melhor Enquanto eles buscam tecnologia A igreja vai buscando noite e dia A presença de Jesus e se enchendo de poder O homem pede mata diz que é a solução Mas a igreja diz que só a salvação Tem Jesus para fazer o homem renascer O que Deus faz o homem não vai conseguir fazer Tem mistérios que é só pela fé se vê A sabedoria humana não vai entender O homem tenta alegrar o triste coração Jesus chega de repente e muda a situação E o coração que é triste Ele faz feliz Mudar pra outro mundo estão tentando Eles estão procurando solução para o terror Mas com facilidade Deus irá buscar Essa igreja e levar Pra outro mundo bem melhor Enquanto eles buscam tecnologia A igreja vai buscando noite e dia A presença de Jesus e se enchendo de poder O homem pede mata diz que é a solução Mas a igreja diz que só a salvação Tem Jesus para fazer o homem renascer O que Deus faz o homem não vai conseguir fazer Tem mistérios que é só pela fé se vê A sabedoria humana não vai entender O homem tenta alegrar o triste coração Jesus chega de repente e muda a situação E o coração que é triste ele faz feliz O homem não pode fazer as coisas que Deus faz Mesmo que tente não vai conseguir jamais Porque milagres maravilhas é só Deus que faz O homem pode conseguir o que ele imagina Mas o nosso Deus está bem mais acima Tudo que o homem cria perto de Deus é nada Enquanto eles buscam tecnologia A igreja vai buscando noite e dia A presença de Jesus e se enchendo de poder O homem pede mata diz que é a solução Mas a igreja diz que só a salvação Tem Jesus para fazer o homem renascer O que Deus faz o homem não vai conseguir fazer Tem mistérios que é só pela fé se vê A sabedoria humana não vai entender O homem tenta alegrar o triste coração Jesus chega de repente e muda a situação E o coração que é triste ele faz feliz Faz feliz Faz feliz Faz feliz A CIDADE NO BRASIL Eu me imagino diante da glória exposta no céu Faltam palavras pra descrever a essência de Deus E o que me chama a atenção é o controle que Ele detém Risca o vento, molha o mar e desenha o além Quando respira Ele faz a maré do mar abaixar Diante do trono o raio pede licença onde vai estourar Sabe de cor o número de estrelas que pôs no espaço O diabo obedece, todo inferno estremece, esse Deus é fantástico Ele dá aula, manda o céu assistir o que Ele faz quando se crê Faz de um milagre uma faculdade pra qualquer doutor desaprender Rasga o céu como se fosse um véu, mede o espaço no seu olhar O seu nome é Deus e o sobrenome é Jeová O seu nome é Deus, chame este nome que agora Ele vai te atender Quando Ele chega a gente se arrepia, coração explode de prazer O seu nome é Deus, chame este nome que agora Ele vai te atender Quando Ele chega a gente se arrepia, coração explode de prazer Ele passa contigo, Ele fala contigo, Ele anda contigo aonde você for Ele amança leão, arrebenta a prisão e assina embaixo, eu sou o Senhor O seu nome é Deus e com esse nome não há o que eu não possa fazer Tristeza se alegra, o forte arrebenta, o valente eleva Esse Deus é Jeová, esse Deus é Jeová, esse Deus é Jeová E Ele é tremendo Quando respira Ele faz a maré do mar abaixar Diante do trono o raio pede licença, onde vai estourar? Sabe de qual o número de estrelas que pôs no espaço? O diabo obedece, todo inferno estremece, esse Deus é fantástico Ele dá aula, manda o céu assistir, o que Ele faz quando se crê Faz de um milagre, uma faculdade, pra qualquer doutor desaprender Rasca o céu como se fosse um mel, mete o espaço no seu olhar O seu nome é Deus e o sobremônio é Jeová Ele fala contigo, Ele anda contigo aonde você for Ele amança leão, arrebenta a prisão e assina embaixo, eu sou o Senhor O seu nome é Deus e com esse nome não há o que eu não possa fazer Tristeza se alegra, o forte arrebenta, o valente é lenta Esse Deus é Jeová Esse Deus é Jeová Esse Deus é Jeová E Ele é tremendo Esse Deus é Jeová Esse Deus é Jeová Esse Deus é Jeová E Ele é tremendo Esse Deus é Jeová Esse Deus é Jeová E Ele é tremendo Esse Deus é Jeová Deus tremendo As vezes Eu sei que o inimigo quer destruir As vidas de quem Deus por amor vem unir Certas palavras machucam e ferem o peito causando dor São diferenças no palco da vida trazendo desabor Mas tem que haver perdão aqui em nome do amor Quero pedir te perdão por ter magoado teu coração Por não ter te ouvido e dado razão De me esquecer que foi Deus, foi Deus quem me deu você Estou pedindo perdão através dessa nossa canção Que ao ser tocada tem a função De declarar meu amor, meu grande amor Se a Bíblia ensina através de Jesus Que é bonito a gente perdoar Aprendendo com ele podemos o mal superar Eu lembro que nós fizemos com Deus compromisso E as lutas de agora Não podem acabar com isso Lindas lembranças que passam Qual filme na mente diz Que é possível ao lado de Deus um casal ser feliz Deus muda tudo e apaga qualquer cicatriz Quero pedir te perdão por ter magoado teu coração Por não ter te ouvido e dado razão E me esquecer que foi Deus, foi Deus quem me deu você Estou pedindo perdão Estou pedindo perdão através desta humilde canção Que ao ser tocada tem a função De declarar meu amor, meu grande amor Se a Bíblia ensina através de Jesus É bonito a gente perdoar Aprendendo com ele podemos O mal superar Aprendendo com ele podemos Aprendendo com ele podemos Aprendendo com ele podemos Não há, não existe, não tem Não vejo outro Deus como o nosso Deus, ninguém cura e fala Toca e limpa, desama Como faz o nosso grande Deus Eu jamais ouvi o que ouço Eu jamais vi o que vejo Pega o deserto, faz um oceano Ele move os céus para te guardar Ele vem primeiro, antes do inferno E derruba tudo pra você passar Ele conta os dias, ele move os anos Cumpre profecias para demonstrar O que fala escreve, o que escreve faz Ele é Senhor e sempre será O teu Deus, o meu Deus Nosso Deus é o Chantel Ninguém cura e fala Toca e limpa, desama Como faz o nosso grande Deus Eu jamais ouvi o que ouço Eu jamais vi o que vejo Eu jamais vi o que vejo Pega o deserto, faz um oceano Ele move os céus para te guardar Ele vem primeiro, antes do inferno E derruba tudo pra você passar Ele conta os dias, ele move os anos Cumpre profecias para demonstrar O que fala escreve, o que escreve faz Ele é Senhor e sempre será O teu Deus, o meu Deus Nosso Deus é o Chantel Eu jamais vi o que vejo Ele move os céus para te guardar Ele vem primeiro, antes do inferno E derruba tudo pra você passar Ele conta os dias, ele move os anos Cumpre profecias para demonstrar O que fala escreve, o que escreve faz Ele é Senhor e sempre será O teu Deus, o meu Deus Nosso Deus é o Chantel O meu Deus, o meu Deus 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 Não há água que não serve Quando Deus derrama fogo Não tem quem amaldiçoar Se Deus abençoar o povo Não tem flecha de valente Pra atingir crente de poder Não há demônio atrevido Nunca a vida é o ser vencido Mas ele derrota o inimigo Quando Deus abre o céu É milagre, é só glória É crente que chora É terra que para É o vento que assola Sobre o suor que eu canto Espalhando a unção É muralha que impreve E a terra se abre E gola a muralha pro crente de um ser Se Deus determina Vem fogo de cima É só glória e poder Não há forte que resista O impacto do céu Se derrama ele se rende Pela presença de Deus Crente seco vira fonte Jorra, choro sem parar Porque se Deus decidir Quero ver homem teimoso Para a glória resistir Quando Deus abre o céu É milagre, é só glória É crente que chora É terra que para É o vento que assola Sobre os quatro cantos Espalhando a unção É muralha que impreve E a terra se abre E gola a muralha Pro crente vencer Se Deus determina Vem fogo de cima É só glória e poder Não há estrutura Não há estrutura firme Para não se abalar Pois os passos do Deus vir Faz tremer qualquer lugar Não tem fechadura forte Pra deter crente e ungir Deus tem chave para abrir A unção vai destruir O cadeado do inimigo Quando Deus abre o céu É milagre, é só glória É crente que chora É terra que para É o vento que assola Sobre os quatro cantos Espalhando a unção É muralha que impreve E a terra se abre E gola a muralha Pro crente vencer Se Deus determina Vem fogo de cima É só glória e poder É só glória e poder Meu irmão É só fogo e glória E unção É mistério É vitória Poder É só glória É uma grande explosão É só glória E poder Meu irmão É só fogo E glória E unção É mistério Vitória Poder É só glória Na congregação É só glória E poder Meu irmão É só fogo E glória E unção É mistério É vitória Poder É só glória É uma grande explosão É só glória E poder Meu irmão É só fogo e glória e ilusão É mistério, é vitória, é poder, é só glória na congregação É mistério, é vitória, é poder, é só glória, uma grande explosão Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande Mora no meu coração, seu braço é a ponte na escuridão Seus olhos iluminam minha vida Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou Por isso que eu sirvo este meu Senhor Que tem todo o controle em suas mãos Braço de ferro, molho de aço, esse é o Deus que eu conheço Quando decide não muda decreto, faz o fim virar começo Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados a pregador Que decide e faz O sol se esconde diante da glória A eternidade é o começo da história E todo o universo é pequeno demais É só o arquivo da sua memória Adore em fé, pule, chora e grite Irmão, acredite, esse Deus existe e luta por você Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande Que mora no meu coração Seu braço é a ponte na escuridão Seus olhos iluminam minha vida Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou Por isso que eu sirvo este meu Senhor Que tem todo o controle em suas mãos Praço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço Quando decide não muda decreto, faz o fim virar começo Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados a pregador Que decide e faz O sol se esconde diante da glória A eternidade é o começo da história E todo o universo é pequeno demais É só o arquivo da sua memória Adore em fé, pule, chora e grite Irmão, acredite, esse Deus existe e luta por você Traço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço Quando decide não muda decreto, faz o fim virar começo Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados a pregador E se me faz O sol se esconde diante da glória A eternidade é o começo da história E todo o universo é pequeno demais É só o arquivo da sua memória Adore em fé, pule, chora e grite Irmão, acredite, esse Deus existe e luta por você E luta por você E luta por você E luta por você